Não diga tudo o que sabes, não faça tudo o que podes, não acredite em tudo o que ouves, não gaste tudo o que tens. Porque quem diz tudo o que sabe, quem faz tudo o que pode, quem acredita em tudo o que ouve, quem gasta tudo o que tem, muitas vezes diz o que não convém, faz o que não deve, julga o que não vê, gasta o que não pode. Legenda Adriana Zanotto